Música A nebulosidade diminui e o tempo melhora nesta terça-feira. O sol vai aparecer em todo o território gaúcho, com poucas nuvens no céu, proporcionando um dia bastante agradável. Com isso, as temperaturas também vão subir um pouco. Em Porto Alegre, a mínima fica em 9 graus, mas a máxima vai chegar a 19. Em Santana do Livramento, amplitude térmica maior, de 8 a 20 graus. E em Lajeado, a mínima também fica em 8 e a máxima alcança os 20 graus. Música Desde a semana passada, o Vale do Taquari tem sofrido com a chuva intensa que ainda permanece na região. No Porto de Estrela, o rio atingiu 17 metros, 4 acima do normal. Tivemos uma precipitação de média geral de chuva de 116 milímetros, nas três regiões, alta, média e baixa da nossa bacia. E aqui em Estrela, tivemos 144 milímetros de chuva em 72 horas. Chegou a 17 metros, ponto 1 centímetros. 4 metros acima do nível normal do nosso rio no Porto de Estrela, que é de 13 metros. Três pontos de Estrela foram interditados. A rua Nicolau Teobaldo Ross, a estrada municipal da Cascata e o principal foi a rua Albino Francisco Ror. Não em virtude do rio, mas em virtude dos arroios terem saído fora da calha, fora do seu leito. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Estrela, o rio Taquari está estabilizado e deve continuar baixando nas próximas horas. O alerta de inundação até o momento já cessou, a não ser que esteja uma precipitação plurimétrica novamente, mas não tem previsão disso em grandes proporções. Obrigado. Obrigado.